Oi gente, quem foi é a Alice e hoje eu vou ensinar como domar um cavalo no Minecraft. Muita gente não sabe, mas é um jeito muito legal. Eu vou ensinar a domar um cavalo. Então, eu vou domar um cavalo pra mim. Lá na abelha-lande que eu construí, que é um viveiro de abelhas. Depois eu ensino como produzir mel com as abelhas. Então já deixa o seu like pra você fazer mais tutoriales. Hoje já vai sair vários vídeos, porque eu tô muito sem nada pra fazer, né gente? Então eu vou mostrar hoje como domar um cavalo. Então eu vou entrar aqui, vou criar um mundo rapidão aqui. E eu vou criar um mundo rapidão aqui. Vou colocar uma no meu aleatório. E agora eu só vou criar. Então a gente vai ensinar a domar um cavalo. Primeiramente você precisa de um cavalo. Depois você precisa de maçã ou trigo. Vai aí, procura uma vila. E pega maçã ou trigo, né? Pra você dar pro cavalo. Segue um segundo. Se você quiser andar no cavalo, você precisa de uma cela. Você não pode sair andando com o cavalo sem nada, né? A não ser que você não consiga controlar ele. Então, como é que você tem uma armadura, uma armadura de algum material, bom? Então primeiramente você vai precisar de um cavalo. Você vai precisar de um cavalo. Então, como é que você tem um... Um laço... Um laço... Uma cerca... E uma maçã. Eu gosto de usar maçã. Tem um motivo específico. Tem que ser de acordo com a sua preferência, né? Então, como é que você vem aqui, pesquisa, pega a maçã. E aí, primeiramente, eu tenho que jogar o cavalo. Você pega... Esse coelhinho... O coelhinho era ele. Vou colocar o creme de ele. E aí, você pega a maçã. E você pega um pra ele, ó. Aqui, ele gosta de voltar. Você está um pouquinho. Você não coloca a cela. Eu tenho uma dica pra mim. Sempre que for pegar o cavalo, nunca coloca direto a cela. Primeiro você fica com a mão livre. E aí, você vai montando, né? Aí, quando você sai o coraçãozinho, eu não atrofia, eu não zantare. Eu estou fazendo a dica pra dos cavalos. Você pega o estilo. Ah, ui! Eu estou montando. Eu estou com a mão livre. Eu estou com a mão livre. E hoje, eu estou com a mão livre. Esse não serve pra versão de Xbox One. Eu vou colocar o celular. 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 E esse não serve pra versão de Xbox One. Serve pra versão de celular. Que é essa aqui que eu tenho. Então... Grava com meus vídeos. Então esse vídeo vai ficando por aqui E tchau E fiquem com isso Então vou deixando vocês Com uma bela cavalgada Em cima Do Do próximo E adeus